Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clica também no botão de notificação. Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa CPLP na ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O secretário-executivo da CPLP, Zacarias Salvano, apela à união entre os Estados-membros para fazer face aos problemas. Como secretário-executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, é para mim uma honra e um prazer dar-vos as boas-vindas na sede da CPLP. Inicio as minhas funções numa altura em que o mundo enfrenta enormes desafios resultantes da pandemia. Mas o contexto atual dá-nos uma lição importante. Somos interdependentes. E por isso precisamos, mais do que nunca, de responder de forma unida aos problemas que nos afetam coletivamente. Toda a missão da CPLP é sustentada pela vontade coletiva de, apesar das nossas diferenças, colaborarmos e unirmos esforços em nome daquilo que nos aproxima, como é o caso da língua portuguesa. Passados 25 anos desde a sua criação, a CPLP é, atualmente, uma organização mais sólida e dinâmica, guiada por agendas concretas e com um potencial evidente. É o que explica, por exemplo, o facto de a CPLP contar hoje com 32 observadores associados vindos das mais diversas regiões do globo. O próprio Acordo de Mobilidade, aprovado na Cimeira de Luanda, em julho de 2021, representa um marco histórico na vida da organização e evidencia o nosso objetivo de transformar a nossa comunidade de Estados numa comunidade de pessoas. A cooperação existente entre os nove membros nos setores da saúde, da educação, justiça, defesa e ambiente, assim como as várias parcerias estabelecidas com outras organizações internacionais, testemunham, por sua vez, a forma como a CPLP possibilita sinergias altamente vantajosas. A presidência em exercício, Angola, estabeleceu como prioridade para os próximos dois anos o reforço da cooperação económica e empresarial. E o meu compromisso é claro. Tudo farei para potencializar a cooperação económica entre os Estados-membros e, assim, assegurar que o programa da presidência angolana tenha impactos positivos na vida dos nossos cidadãos. Esta é uma organização que pertence a todos os falantes de língua portuguesa. E conto com a participação de todos na construção de uma CPLP ainda mais forte, mais ativa e, sobretudo, mais próxima dos seus cidadãos. Em Moçambique, o furgão de transporte de passageiros de Cassimo Issa conseguiu escapar durante um ano ao pico dos ataques armados entre Meluco e Macomia. Para evitar os insurgentes no percurso diário, foi preciso atingir 140 km por hora, quase o dobro do limite máximo permitido. Desde que começamos a andar lá, desde que atacaram, nós não abandonamos ali fazer chapa. Sempre chegamos àquela zona de risco, sempre a tendência era de correr muito. Já os pontos complicados ali, de cruzamento de Meluco até Macomia, porque naquela zona de Nangororo ali, nós temos muito medo, porque eles atacavam ali. O primeiro ataque, quando entraram em Macomia, como eu estive lá mesmo também, esse aí era meu amigo, meu colega de trabalho, né? Ele perdeu o carro dele, o motorista, ele também o cobrador morreu também. Foram baleados? Sim. Quando saímos daqui, aquela zona de Meluco, mas aquele cruzamento de coisas, de Kisanga, ali era muito perigoso, porque eles paravam ali mesmo. Então nós, quando passaram ali, já passaram a correr. Já esses 10 aqui, já baixaram as coisas. Já passaram um pouco normal ali, sem ter medo, nada. A gente sai bem aqui até Ponte Montepoês. Aí há o nosso controle, as forças que estão aí, consultam quando vai a viagem. Dali de Ponte Montepoês para lá, naquele tempo, era um pouco arriscado. A velocidade era mais maior, 120, 140 km por hora. Porque nós queremos tranquilidade. A população também, os transportadores também, da Iverna. Tudo ficar normal, como antes. A pessoa pensar em ir para lá, do outro lado, se ia para Moeda, para Moçimba. Seria mais um pouco viável. Nesse dia estamos a apanhar sono. Estamos a apanhar sono. Já não estamos a ouvir nada, desde que já entraram em outro sítio, não sei o que lá que é. Já estamos quase um mês, que não estamos a ouvir barulho, desde que já entraram em qualquer sítio. Sobreviveu às três guerras que a Moçambique conheceu, mas nunca perdeu o sonho de recomeçar a vida num lugar onde existisse paz. Carpinteiro de profissão, Zuzelito Uawiri, perdeu muito nas fugas aos conflitos, mas nunca abandonou as suas ferramentas. Eu faço tudo. Cadeira, estante, mesa, cama. Qualquer coisa que o cliente vem aqui e precisa disso aqui, se eu aguentar, eu faço. Primeiro, a pensamento, eu pensei a minha choramento. Primeiro, começou a minha choramento, pôr no meu lugar. Agora, quando vir o meu filho, então, primeiro a carregar, é carregar minhas choramentos. E segundo, duas camas, coa pelos chãos. Não manja nada. A pessoa de Palma, de onde vinha aí na minha casa, comprar as coisas. Estelera, estante, armário, etc. Agora, aqui, as coisas são muito caras. Lá, madeira, era muito barato. Eu fiz uma cadeira. Começou a cadeira, fiz, então pronto. Para mim, cara. Agora, aquela cadeira, opa, cresceram muito a gente. O senhor presidente tem uma cadeira. Eu não tenho outra coisa de fazer, que é o meu serviço que me deu a Deus. Agora, ficar assim, o que é que eu vou comer? Eu tenho criança, a lei da criança. Uma pessoa precisa de comer, precisa de lavar, precisa de todas as coisas que estão em necessidade. Por isso que eu não deixei o meu serviço. Eu não deixo, não sei outro serviço que eu vou fazer. Desde que os talibãs retomaram o poder no Afeganistão, Ahn não dorme e tem problemas de estresse. Wahid tem medo do que possam fazer a irmã. Os dois refugiados afegãos a viver em Portugal temem pelo futuro do país. Aquelas pessoas que vivem lá é muito difícil, porque serviços públicos, tudo está fechado. Por exemplo, bancos estão fechados, serviços de saúde, aeroportos, fronteiros, tudo está fechado. E para a vida social das pessoas também, lojas estão fechadas. Então, se as famílias precisam comprar alguma coisa, elas não podem. Então, a situação é muito difícil e agora, tipo, ambíguo, porque não sabemos o que vai acontecer. Esta vez, elas parecem mais fortes do que 20 anos passados. Porque elas têm mais armas agora, têm acesso a tudo, veículos militares do país. Então, eu acho que esta vez temos mais medo. Mas têm mais medo de quê? Conseguem concretizar? Sim, mais medo de matar pessoas. Porque eles querem estabelecer um governo islâmico de acordo com a interpretação deles. Que tudo não aceita isto. E, de acordo com aquela maneira que eles acreditem, eles não querem outro tipo de belief, outro tipo de... Crianças. Crianças, sim. Então, aquelas minorias que vivem estão em risco. Se aquelas pessoas que trabalhavam com estrangeiros, tropas, afeganas estão... Tudo está em perigo agora. A primeira coisa que eu perguntei é que se ela está bem, filhos dela estão bem, está a dizer que sim. Agora, minha irmã está um bocadinho mais protegida, porque está casada. Mas, outras raparigas, é muito difícil, porque os talibãs obrigam eles para casar-se. Está a contar que a situação está a ficar pior. Como o dia passa, sempre fica pior. O que é que ela tem mais medo, a sua irmã? Mais medo de sobreviver, porque não há garantia. Porque nós estamos de uma etnia razada, que nós estamos de uma minoria lá. E os talibãs não gostam e, qualquer dia, eles podem fazer coisas mal para eles. Os meus melhores medos, que a relação... As pessoas que têm dinheiro tendo si, ou, por exemplo, já viste que o presidente saiu do país. Tipo de alvo, a pessoa que tem dinheiro, saiu. Só que morreram gente que é pobre aí. Sempre o pobre mata. Desde esta que comece a guerra, que estou com estresse. Estou pensando com a minha família, e não só a minha família, mas a gente é pobre, que eles... Como é que vai ser o futuro da Afganistão? Então, sempre o estresse. Não consigo dormir e não consigo... Não consigo explicar. O futuro é que eu acho que a Afganistão nunca vai ser melhor. E vai ser mais pior. E a Afganistão faz um grupo do SID. Talibãs, o outro agora, a ser da contra-ataque com o Talibãs, veio construir tudo o país. Não tem um futuro a Afganistão. Há 50 anos que o Afganistão está em guerra, até agora. Não tem um futuro. Acha que o país não tem futuro? Não tem um futuro. E trouxe a tristeza, assim, ou? Muito tristeza. O mundo inteiro, agora, estou com grande vergonha. O mundo inteiro olha para nós. O facto de que eu não consigo ajudar eles, se consigo ajudar eles todos para aqui, desde eles chegarem aqui, vou tirar a nacionalidade. Eu não... Ninguém disse que... Não tenho a dúvida da nacionalidade. Ter a nacionalidade portuguesa, sou português. Não sou mais afrão. O ministro da Defesa de Portugal disse que o governo está a desenvolver um trabalho intenso para a retirada de civis do Afeganistão. É uma preocupação para todos nós, para todos os membros da comunidade internacional. Aquilo que importa nestes próximos dias, temos de tratar do imediato. E o imediato é retirar do Afeganistão todos os estrangeiros que lá estão e que querem sair, todos os afegãos que trabalharam ao longo dos anos com as forças estrangeiras, com as nossas forças, por exemplo, com as forças da NATO, com a delegação da União Europeia, com a representação das Nações Unidas. E, portanto, são bastantes milhares de afegãos. E o fundamental nestes próximos dias é assegurar que possam sair, junto com as suas famílias, em segurança. Quando é que Portugal poderá começar a receber refugiados? Isso está atualmente a ser trabalhado no seio da NATO, no seio da União Europeia. Não há uma resposta definitiva que possa dar, mas apontaria para ainda este mês de agosto. Há um trabalho intenso, coordenado neste momento pela Sra. Ministra do Estado e da Presidência, que envolve o Ministério da Defesa, naturalmente, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, o Ministério da Administração Interna e o próprio Ministério da Presidência, que têm todas responsabilidades diversas no que toca à retirada de estrangeiros e afegãos do país e da sua recepção em Portugal. Mas, neste momento, há um trabalho muito intenso que está a ocorrer e ainda não estão plenamente definidas todas as modalidades. Portanto, o Governo está muito empenhado, muito coordenado, nas suas diferentes áreas de atividade e de intervenção para poder receber aqueles que forem definidos durante estes próximos dias. Os Ministérios da Educação e da Saúde de Portugal estão a trabalhar nas normas que as escolas devem adotar no próximo ano letivo relativamente à pandemia. Relativamente ao ano letivo, o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde e os seus serviços estão a trabalhar nas normas que serão comunicadas às escolas antes do regresso dos professores às escolas no dia 1 de setembro. Elas são as regras geral que eram conhecidas e com as adaptações residuais que sempre se fazem quando voltamos a olhar para um documento. Existirão na próxima semana reuniões entre a Direção-Geral de Saúde e a Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares reproduzindo exatamente o mesmo que foi feito no ano passado para agilizar esses contactos que são tão importantes depois na gestão do dia-a-dia das escolas. No que diz respeito às medidas gerais, como já chamei há pouca atenção, deixamos de estar em estado de calamidade e passamos a estado de contingência. As regras são aplicáveis, como desde o final do mês de julho, a todo o território nacional, não existindo agora diferenças no território. O comércio, a restauração e os espetáculos culturais têm os horários com que funcionam desde o início do mês de agosto, os seus horários normais, mas com uma limitação até às duas da manhã. Do ponto de vista das obrigações ainda gerais, as viagens por via aérea ou marítima, os estabelecimentos turísticos ou de alojamento local e os restaurantes no interior ao fim de semana e feriados exigem a apresentação de um certificado ou de um teste negativo, tal como até aqui se verifica. A Ministra do Estado e da Presidência de Portugal remeteu para a Direção-Geral da Saúde a decisão sobre uma terceira dose das vacinas contra a Covid-19. Mariana Vieira da Silva sublinha que é necessário esperar pela posição da Autoridade Europeia do medicamento. Relativamente às perguntas relacionadas com vacinação e com uma eventual terceira dose, essa é uma decisão que cabe à Direção-Geral de Saúde, nem sequer a Autoridade Europeia do medicamento tem uma posição sobre essa matéria, aguardemos essa posição da Entidade Europeia e depois da Direção-Geral de Saúde para sabermos também em que termos é que ela se pode realizar. O mesmo quanto ao mecanismo de organização do processo de vacinação que foi encontrado neste período, julgo que só quando atingirmos os 85% e tivermos uma decisão sobre eventuais futuros passos devem ser tomadas decisões relativamente ao processo porque não sabemos qual a dimensão que o processo ainda pode ter pela frente nesta fase. A polícia judiciária deteve três suspeitos de falsificação e introdução no mercado de obras atribuídas ao artista plástico moçambicano Malangatana Guenia. Isto começa tudo com uma pintura que aqui está, que será aquela, os seus colegas estão ali a fotografar, que há alguém, um colecionador que adquire no mercado de obras de arte aquela pintura e passado alguns anos começa a falar com pessoas que conhecem bem a obra e começa a verificar que estão a aparecer muitas pinturas supostamente atribuídas a Malangatana. e por causa disso os valores começam a descer e ele começa a ficar preocupado no sentido de que será que isto é mesmo bom, se isto é normal de estar a aparecer tanto a pintura e fala com alguém que conhece de facto o artista e que lhe diz, parece-me que é falso. E ele aparece aqui na polícia, não é? Portanto, vem ter comigo a brigada e eu recebo uma denúncia, não é? Ele vem denunciar de que suspeita de que foi burlado na compra, portanto, comprou no mercado, comprou num sítio normal onde se comprou obras de arte, não comprou nenhum particular e terá sido burlado. Eu recebo a queixa, apreendo-lhe o quadro e faço aquilo que a gente normalmente faz. Portanto, o quadro é mostrado a peritos, não é? Que vão dizer que sim ou não, se o quadro é autêntico ou não. E tivemos garantias de que o quadro de facto estava falsificado. Se em tribunal nós conseguirmos provar que isto é tudo falso, e certamente isso acontecerá, vai acontecer que isto vai ser tudo declarado perdido a favor do Estado. E, habitualmente, as coisas que são declaradas perdidas a favor do Estado, deste tipo de objetos, é para serem destruídos. Só que nós, nos nossos inquéritos, habitualmente solicitamos que, sendo eles declarados perdidos a favor do Estado, que revertam com a Polícia Judiciária e para o nosso museu, onde temos um museu, onde temos uma série de falsos, não só pintura, mas de outro tipo de objetos, que foram apreendidos ao longo dos anos. Até mesmo para futuras investigações, pode alguma forma servir, pode servir. Há sempre algo que identifica uma falsificação e que poderá ajudar-nos a ver que, bem, este flante é outra vez no mercado, a fazer este tipo de falsificação. O submarino trindente regressou a Portugal após 67 dias no mar. O ministro da Defesa saudou a guarnição do navio por ter reforçado a parceria estratégica entre a NATO e a União Europeia. Esta missão foi uma missão muito importante porque Portugal consegue, com um só meio, com um submarino, um submarino de altíssima qualidade, trabalhar para a NATO e para a União Europeia. E isso ajuda também a que as duas organizações, NATO e União Europeia, saibam trabalhar juntas em áreas de interesse convergente. Esta missão teve, foi de 67 dias, portanto, um pouco mais do que dois meses, teve cerca de 7 mil contactos, dos quais 1.900 chamados de contactos de interesse, poderão ser, enfim, objeto de pirataria, tráfego de humanos ou outro tipo de pontos de interesse. E o que é muito importante aqui é que muitas vezes os contactos não sabem sequer que estão a ser observados. Portanto, permite um conhecimento situacional marítimo profundo que é aproveitado pela NATO, é aproveitado pela União Europeia, de acordo com as missões da CIGARDIAN da NATO, a missão IRINE da União Europeia. Portanto, fico muito satisfeito como ministro da Defesa de um país nato e União Europeia, de podermos dar este contributo para a nossa segurança coletiva. O ministro da Defesa de Portugal adiantou que o acesso gratuito dos ex-combatentes aos transportes públicos poderá ser finalizado nas próximas semanas. Sim, essa matéria já está a ser tramitada. Há tramitações obrigatórias, nomeadamente a consulta a determinadas entidades regulatórias e acredito que durante estas próximas semanas será possível finalmente ter aquilo que foi acordado no âmbito do Estatuto do Combatente na prática e, portanto, os antigos combatentes poderão beneficiar de gratuidade nos transportes interurbanos. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil de Portugal colocou os distritos de Castelo Branco, Faro, Porto Alegre e Guarda em Estado de Alerta Vermelho devido ao gravamento do risco de incêndio. O Comando Nacional de Emergência e Proteção Civil, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, decidiu manter e agravar o estado de alerta especial para as próximas horas e, portanto, até ao dia 17, às 23h59, o estado de alerta amarelo para os distritos de Vila Real, Coimbra, Leiria e Lisboa, Laranja para Bragança, Viseu, Santarém, Setúbal, Évora e Beja e Vermelho, o mais grave, para a Guarda, Castelo Branco, Porto Alegre e Faro. Ao momento deste briefing, não existem ocorrências significativas em curso, portanto, existem alguns focos de incêndio, mas nada de preocupante neste momento e, nas últimas 24h, os incêndios que levantaram mais algumas preocupações foram Valpaços e Castro Marim, este último, com início à 1h da manhã, portanto, já do dia de hoje. O Comando Nacional procedeu a um conjunto de movimentações e reforços no âmbito daquilo que é este agravamento do estado de alerta e, portanto, projetámos para a zona sul do país, para o Algarve, mais uma equipa de análise do fogo da Força Especial de Proteção Civil e um grupo de combate a incêndios dos bombeiros da região de Lisboa e Valdotejo, que está estacionado neste momento no Alentejo. Procedeu-se ainda a um reajustamento do dispositivo de meios aéreos, dando cobertura nas zonas de maior risco. Agradecer e permitam desde já também agradecer aos agentes de proteção civil de todos aquilo que foi a excelente capacidade demonstrada ao longo deste período de alerta e, sobretudo, aos bombeiros que, durante este período de alerta, conseguiram movimentar mais de 800 homens em reforço às zonas de maior criticidade em termos daquilo que é, portanto, o incremento do risco de incêndio. Uma nota de agradecimento às Forças de Segurança, nomeadamente à GMR e à Polícia Judiciária, pelo excelente trabalho que têm feito, uma vez que, nas últimas 24 horas, e apesar do estado de alerta que está decretado e dos alertas especiais da proteção civil, registámos 38 crimes, de acordo com a informação, de incêndio florestal, o que é um número, como devem calcular, bastante anormal e desproporcional para aquilo que é o risco que o país está sujeito neste momento. E, portanto, são 38 crimes de incêndio e, portanto, as autoridades, e muito bem, conseguiram doar este problema, mantendo-se, obviamente, todo o dispositivo no terreno para evitar outro tipo de ocorrências deste género. O filme Diários de Otoga, realizado por Miguel Gomes e Maurer Fazendeiro, resista o desejo de regressar à vida em comunidade. O filme foi rodado o ano passado em pleno confinamento. A verdade é que nós, quando saímos de casa depois do primeiro confinamento, fomos à casa da Cristal Faiate, a atriz, e comentamos exatamente a falta de trabalho para a maior parte dos artistas. A falta de trabalho e a falta de apoio do Estado para sobreviver durante aquele tempo. E achamos que a única maneira possível de remodiar a isso era fazermos o filme. depois tivemos, obviamente, a sorte de ter produtores prontos para financiar um filme sem passar pelos canais tradicionais, sem escrever argumentos, sem tempo para isso. Nós, em maio, dissemos aos produtores que queremos fazer um filme e em agosto entramos numa casa com uma equipa para filmar. A questão do Covid e do confinamento, nós utilizámos as limitações que existiam por causa disso para tentar criar outra coisa que não é muito... Eu acho... Não sei, se cá há outras pessoas que podem ter outra ideia, mas na minha opinião não é sobre a pandemia e sobre o confinamento. Aliás, até tem características um bocado contrárias a quem já tenha dito e eu revejo-me, posso concordar com isso, que o filme tem qualquer coisa de antídoto a este tempo. Eu acho que falo por todos, nós estamos muito disponíveis para como o processo foi lançado, mas acho que há uma certa indefinição que também nos deixa um bocadinho num sítio em que não conseguimos propor tanto. É um filme sobre estar com outras pessoas, ou seja, depois do distanciamento social imposto e do isolamento, cada um em sua casa, nós tínhamos um desejo muito forte de voltar a estar com outras pessoas. E isso passou, inclusive, a ser, digamos, o próprio assunto do filme, por uma velha questão que existe agora, com Covid ou sem Covid, que é como é que é esta coisa de vivermos juntos, sermos uma comunidade. E, portanto, eu acho que esse desejo de filmar uma comunidade nasceu como reação ao isolamento que nos foi imposto do confinamento. com um percento simbólico, mas as operadoras deveriam ser taxadas muito mais para participar da produção de cinema através dos fundos dos direitos pelo Estado. Acho que há muitos países que implementaram taxas muito superiores àquela que vamos ter em Portugal. Esperamos que isso possa ser revisto nos próximos anos. Sabemos que temos um secretário de Estado que é sobretudo um secretário de Estado do audiovisual. Ele vem desse setor, tem uma cultura que tem a ver com esse setor e um entusiasmo juvenil pelo mundo novo das plataformas. Vamos ver o que é que se vai passar. Eu, obviamente, estou muito desconfiado dos resultados disso. E, portanto, vamos ver que, em termos políticos, o que é que esta paixão do secretário de Estado vai causar no cinema em Portugal. Tom, Moreno. E eu? Já saíste da consulta? Deixe-me falar rápido, porque nós estamos aqui a filmar. Ei, o que é que estão a filmar? Ah, umas coisas. Foram as informações da Ars Neto edição. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto